Música 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 E é o bom papo, nós somos dois dos espelhinhos, né? Mais um dos pastas, um palco, tem uma das duas. Oito sete, oito sete. Oito sete. E não são só oito sete. São oito sete, os pastos. E esses são mais de 30 minutos. Eu lembro muito do papai, mas ele gostava, mas ele gostava mais que o som chegou até o novo E depois vou pegar uma parte de baixo Oh, eu vou comprar aqui Eu vou pegar uma parte de baixo A gente não vai dar uma comada pra nós E aqui é pra pegar um ciro E é a partida A partida em baixo Não tem uma lp lá Eu tenho que ir pra esse braço Não, feliz Não, feliz Não, eu tenho que ir pra isso Agora eu tenho que ir lá Ele buscava, ele tinha referência Ele buscava, ele buscava, ele buscava Quando teve a escolha da mamãe, ele teve o melhor do que os carros Os carros, ele buscava Antes dos fins, ele abre o carro E aí Porque eles acham que isso foi da mamãe, mas é noite antes.